O que você quer ouvir? O que você quer ouvir? Mundo de ilusões? Não deu certo comigo? Não dá certo com ninguém! Se você quer... Quem por que tá me ligando em plena padrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer comigo? Te vejo comigo Será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um material Me deixando ver como nunca tô Na hora de ser a bênção de Deus Que na casa é com medo que você me fez Por favor, me escute Que seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Mão pra cima vocês, vai! Será que dentro do seu peito não tem coração? O que você não consegue ser fiel? Sai! A mão pra cima, goiânia, todo mundo diz! Vem! Uou, 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 você não sabe Uou, uou, uou Eu não sei o que você quer Uou, uou, uou E vai perder ele também Não deu certo comigo? Não dá certo com ninguém! A torcida do Vila, a torcida do Goiás Não vai ser dessa vez, que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um fundo de ilusões Brincando com dois corações É do Atlético também, do Atlético? Será que dentro do seu peito não tem coração? Mas tem que ser um amor E sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, me traiu ele comigo Você não sabe dar valor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo E vai perder ele também Não deu certo comigo, não deu certo Não deu certo com ninguém Vai perder ele também Quem gostou, bota a mãozinha pra cima e faz muito barulho Oi, Ania!